Seguinte, hoje eu desenhei umas formas e mandei os inscritos se transformarem em desenhos lá no Discord. Eu copiei o vídeo do Saiko que copiou do Phelps, então... Evento, tô gravando, copiar o Saiko que copiou o Phelps. Ah, já tem 22 pessoas, véi. Vai se ligar. 3, 2, 1... Ai, cara, escrevi tudo errado. Ah, ai, esquizofrenia. Ah, é? Só vendo as pessoas brotando aqui, ó. Ai, que bonito. Eu vou clicar... Nossa senhora, mano. Nossa, eu cliquei na calma. Bater 150 vai ter sorriso, hein, de 200 reais pra rapaziada. Ai, galerinha, bater 150 eu vou sortear a mesa digitalizadora. Eu tô nem zoando, hein. Não, vou ter que aumentar. Bater 200 eu vou sortear. Vou começar a fazer live, mano. 250, só pra garantir, tá ligado? Quem tiver mesa e pedir um sorteio da mesa eu vou deitar na porrada, hein, mano. Isso aí é tirar a oportunidade de pobre. KKKKK. Não, não, pera, mandaram o carrega. Me fala em um formato geométrico. Roxo. Então, eu acho que é círculo, ó. O primeiro que o pessoal mandou é círculo. Vamo lá, galerinha, ó. Vai começar com um círculo. Eu vou desenhar ele aqui no canto direito. Nossa, eu fiz tudo errado. Vocês vão ter que selecionar a linguagem do nosso usuário chamado Go. Ele pode falar em português e em português de Portugal. Ai vocês podem selecionar a linguagem, mano. Ok, então podemos começar, então. Podemos começar, bora, bora, bora. Ele fala em português de Portugal. Fala assim, ó. Boa, pessoal. Bilingüe. Ele fala português em português. Super diferente do do Saico, confia. Quando for oito e trinta e cinco. Não, oito e quarenta e cinco. Perdão. Oito e trinta e cinco é um minuto. Lembra aí, galera, do vídeo aí, mano. Quem quiser participar de eventos assim. Eu vou entrar na série do Scud. Opa. Fala quem você é. De onde você fala. O que você quer ganhar. Meu nome é Carlos. Todo mundo manda. Oi, Carlos. Eu queria ganhar a mesa de digitalizador. Oi, Carlos. Oi, Carlos. Mano, deixa eu falar aqui. Meu nome é Breno. Meu nome é bosta, mas beleza, né? É tipo o Bruno. Eu falo de Montes Claros. É tipo o Bruno, só que é de pronome neutro. Vamos lá. Não. Cala a boca. Liberou. Tapa o porco. Nossa senhora, mano. Oxe, fizeram um desenho, tipo, totalmente random em cima das formas geométricas. Só que sem usar as formas geométricas. O cara mandou um pauzão. Ah, pô, banir, mano. Mas é isso aí, não. O cara veio chorar no meu privado, mano. Que mer... Ah, não. E a Ale? A Ale Esparda. E a Ale Esparda. Que boa, mano. A Ale Esparda está falando sem áudio. Sabe as palavras do DJ dela, mano. Eu também concordo, mano. O que vocês acham? Desenha muito. Desenhou o Bob Esponja, o Bill Cypher e... Benson. O Benson, é verdade. Você chega com o seu pai, você tem que fazer, mano. Que? Pedir Benson. Sui, e esses desenhos aí, mano? Quer comentar com a gente? Ah, mano. Na verdade, eu achei que podia desenhar só na forma. Eu só fiz esses três bichinhos aí. Não sabia que podia na tela inteira. Isso está muito bom. Ah, obrigada. Nossa, que ânimo. Todo mundo mandando a Zero Chuco Coraçãozinho. Aí, ó. Zero Chuco Coraçãozinho. Mano, eu chamo o Cass. Agora. Eu quero ele na minha mesa agora. C-A-Z-Z. C-A-Z-Z. Desenhou o Amon. Puxa aí o Marivaldo Peixeira. Cara, você desenhou o Phineas e o Ferbius. E uma bola de boliche com a cara do... Qual o nome dele? O Perry, mano. Casado. Cara, isso está muito bom, também. Está muito bonitinho. Obrigado. Olha, ele desenhou uma raposinha e vários ursinhos. E aí, Lec? Tranquilo, mano? O que você quer ganhar? Minha digitalizadora. Eu sou pobre. Não quer ganhar Playstation, não, mano? Não, eu já tenho. E, pobre tem Playstation? O meu desenho era para ser uma raposa. E o cara mandou bem, hein? Mandou muito, mano. Hayato, você. Apareça. Puxa o Hayato e puxa o Gaute. Gaute e Hayato, o que vocês querem, mano? Vocês querem Playstation? Vocês querem... Vocês querem o quê? Não querem Nitro? Uma mesa digitalizadora. Mentira, desenho no celular. Ah, mas dá para desenhar com mesa digitalizadora no celular, pô? Você não sabia? Porra, então eu quero uma mesa digitalizadora. Alô? 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 Ela desenhou uma personagem no carro comendo uma pizza. Foi um desenho mais rápido que eu fiz na minha vida, provavelmente. Pô, o cara divulguei ela e não divulguei eu, mano. Ah, porque você é de casa, né, Gol? Respeita a visita. Eu vim aqui para dar um oi. Manda o Milde, o Milde, o Milde no chat. Ah. Deixa o like. Lelto, pode falar aquele... Opa, de novo, mas pera. Mas dá só um instante aqui para fazer uma coisa. É o quê? Não, vai colocar a música de fundo. Vai colocar a música de fundo. Peraí, peraí, peraí. Não, porra. Da hora. Porra. Chama essa... Meet. Ah, galera, beleza. Ninguém achou que era um cara. Tem foto de Loli. Mano, eu acho que bicicletas fazem muito bem para a sociedade, velho. Mano, bicicleta no Brasil é uma parada muito importante. E é também extremamente importante que você tome cuidado na roupa para você não se atropelar. Peraí, ó. Chama esse... Chama esse Nick... NickBR. Será que dá uma divulgação? Pô, divulgação serve, pô. Não, era a mesa detalizadora que a gente estava sorteando. Vou no último vídeo dele e vou digitar. Mano. Eu esqueci o que eu ia falar. Ó, o Silverman entrou, mano. Cara, e aí, o que você quer ganhar? Cara, comida. Mano, eu acho que eu estou com um pouco de dó. Ele desenhou um bagulho em perspectiva, muito fofo. Ele desenhou uma personagenzinha de chapéu sentada em um banquinho. Nossa, parece um ponto de ônibus. Então, pô, vai ser bugado, velho. Qual que é o seu nome? De onde você está falando? Não precisa passar o CEP? Eu não vou falar do meu de verdade, não. Pode me chamar de Laís ou Coca-Cola. O nome de verdade não é Laís? Não. Todo mundo sabe que o nome dela no Discord é Laís, mas na vida real é Tonhão. Tonhão, trabalho de pedreira. Trabalho de pedreira. 35 anos, bombado. Careca. Eu quero ganhar a DD do Léo e uma divulgação aí, pô. Eu sou mute. A primeira pessoa que me pede um é de meu, mano. Do Gullin, que é player. Ó a boca, Gullin. Ó o pô, menor. Bom, pô, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixa o like aí pra fazer mais vídeos como esse. E essas artes aí que estão passando de fundo é de todo mundo que participou. Caso não tenha aparecido no vídeo, aí tá aparecendo a de vocês. Entra lá no servidor, o link tá na descrição. Tá muito da hora, o pessoal tá participando. E tem esses eventos agora que a gente tá fazendo pra divertir geral. Além de tudo, tem muita fanart de o Careca. Artes pra vocês estudarem, material e tudo mais. E lá você pode participar do Respondendo Comentários e do mais famoso Corrigindo a Arte dos Inscritos. É isso aí, fui! E aí, Tchau. E aí, Tchau. E aí, Tchau.